Olha, se enfrentar o deck do Dragão Alado de Ra já foi difícil, imagina enfrentar o deck do Dragão Negro de Olhos Vermelhos. E principalmente quando esse deck é feito com cartas novas, basicamente. Esse deck usa 3 cópias disso aqui, do Dragão Metálico, ele usa 3 Insight, usa 2 Red Eyes Fusion só, pelo menos, né, 2 fusões dos Olhos Vermelhos. Mas ele usa 3 cartas que buscam a fusão, usa esse bicho aqui, ele tem 3 dos Dragões Novos também, tem um XYZ, como se as fusões não fossem já ruins o suficiente pra gente. Olha, se o oponente abrir com 3 disso, um desse e um desse, a gente vai ficar bem. Se ele abrir com qualquer combinação disso e disso, a gente tá lascado. Principalmente se ele abrir com isso, isso e isso, ele mata a gente em um turno, por sinal. Então, assim, esse é o deck do Joy, sei lá, aparentemente, né, pra ser, enquanto o nosso deck, que vai ser tão poderoso quanto, óbvio que não, é um deck de deuses egípcios. Mas... É um deck de deuses egípcios com Mago Negro, por algum motivo. Não tem lógica, ok, é por causa do Mahad, talvez, sei lá. Olha, não usa nenhuma das cartas de apoio do Mago Negro, eu não quero ler essas cartas, tá tudo ruim. Bem, olha, se der tudo certo, o oponente vai primeiro e a gente vai em segundo e a gente tributa os monstros dele com isso aqui e traz um, sei lá, um obelisco, algo do tipo. Vamos ver quantos duelos vai levar pra gente conseguir vencer esse deck de Olhos Vermelhos. Vamos colocar em aleatório de novo, né, porque a gente sempre coloca em aleatório, porque a ideia é como se eu nunca tivesse jogado esse duelo. E, tecnicamente, eu tô certo, porque mesmo que eu tenha jogado antes, eu não lembro de nada. Ok, a mão já tá horrível. Já compramos isso aqui, que a gente não quer comprar de jeito nenhum. Vamos ver o que essa carta faz. Vamos ler as cartas. Você pode enviar um monstro besta divina da sua mão pro cemitério e adicionar um reviver monstro do deck ou do cemitério pra mão. Você pode enviar essa carta com a face para o senhor pro cemitério. Nesse turno, você pode invocar, ok, o seu cemitério. Ou seja, isso funciona especificamente com o dragão alado de Ra que a gente não tem. E como eu não quero morrer, eu vou invocar isso por invocação especial, apesar de não fazer nada. A gente vai descartar isso aqui, porque é completamente inútil na nossa mão. Traz a maga. Perfeito. Busco o mago negro. Nem sei se era uma boa ideia ter buscado isso, mas pelo menos é uma carta a menos na nossa mão. Sei lá. Talvez nem tenha sido uma boa ideia usar isso, mas vai que a gente morre. Aí, ó. Ó, exatamente. Já pegou a fusão. Desgraça. Ok. Pior que é, talvez não tenha sido uma boa ideia, né? Porque o oponente não vai colocar três monstros no campo aqui. E ele vai destruir a maga. Né? Ok. Isso não foi. Nada legal. Você toma a carta. Será que eu consigo sobreviver? É isso? O que isso faz? Nada, pelo jeito, né? Porque não pode ser ativado. Selecione o monstro que você controla, seja... Ok. Tá. Nem vou ler o resto. Vamos tentar destruir tudo isso aqui. Perfeito. Era exatamente isso que eu queria que você fizesse, amigo. Muito bom. Ok. Trouxe um monstro. Legal. Vamos destruir tudo. Show. E agora está na hora de você ganhar uma bola. 1, 2, 3... Receba a minha bola. Fica aí com a bola. O monstro besta divina dá mão para o cemitério. Ah, é porque... Ah... Eu estava olhando. Tá. Por que eu posso ativar essa carta? É porque é uma magia contínua. É por isso que eu posso ativar essa carta. Mesmo que eu não tenha uma besta divina. Ok. Vamos passar o turno. Tomara que o oponente não tenha outra fusão dos olhos vermelhos. Se não, lascou. Volta para a mão. Isso se tributa e traz uns olhos vermelhos, né? Ou ele faz isso também. Ai, que inferno. Pelo jeito, a minha bola não foi o suficiente. Mas não importa, porque eu vou ativar o efeito da minha bola. A bola volta para o campo. E agora a bola ativa o efeito. Exatamente. Tá. Ignorando as condições de invocação. O ataque se torna 4 mil. Ótimo. Exatamente o que eu precisava. Tá, deixa eu ler isso aqui agora. Se ele ser um monstro que você controla, que o tipo original seja besta divina, cujo nome seja o avatar perverso. Pera aí. Ué. Por que que eu posso ativar isso? Cujo nome... Ok. Seja besta divina. Ou... Ah, ou um ou outro. Ok. 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 Ele ganha mil de ataque. A ativação desse efeito não pode ser negado. Além disso, ele ganha o seguinte efeito. Quando essa carta declarar um ataque, você pode fazer com que o seu oponente envie um monstro que ele controla para o cemitério. Ah, legal. Ok. Eu preciso ativar isso aqui? Deixa eu ver. Tá, você pode enviar essa carta com a face para cima para o cemitério. Dragão alado de rádio, você morre viver monstro. É muito engraçado esse efeito, né? Você pode enviar esse card com a face para cima para o cemitério e aí você aplica um efeito. Tipo assim, isso não devia funcionar, porque isso é uma magia contínua. E se você tira a magia contínua do campo, o efeito não funciona. Mas quando o efeito de tirar a magia contínua do campo está na própria carta, aí funciona por algum motivo. Não tem lógica nenhuma isso. Deixa eu ver se ele tem algum outro efeito com isso no campo. Pelo jeito, não, né? Então, vamos lá. Ativa o efeito. Tá na hora de trazer a nossa... Esse bicho desgraçado que me matou tantas vezes no jogo anterior. Paga mil de vida, escolhe um monstro no campo e destrua. Ou eu posso só usar isso aqui, né? Vamos usar isso aqui. Ganha mil de ataque. Show de bola. Quando essa carta for destruída em batalha e enviada para o cemitério, você pode... Tá. E isso aqui vai fazer com que ele envie o monstro, né? Você faz com que o oponente envie um monstro que ele controla para o cemitério. Será que eu invoco isso aqui também? Quatro mil... Não, cinco, seis, sete, oito. Eu acho que isso é o suficiente, não é? Não é possível que seja tão... Eu devo estar lendo alguma coisa errada. Não é possível que isso tenha sido tão fácil assim. Será que isso não pode atacar? Bem, pelo jeito... Ok. Vamos tentar. Ok. Ativou o efeito disso. Ele é obrigado a mandar a carta para o cemitério. Replay. Cinco mil. Seis. Sete. E oito! Ahá! Olha só, quem diria? Um duelo fácil, pelo menos. Olha, eu não... Eu não estava botando fé, não. Eu falei, não. Deu alguma coisa de errada. Não é possível que seja assim tão fácil. Não é possível que vá dar certo desse jeito. Mas deu certo. A gente conseguiu ganhar. E rápido. Ou seja... Inclusive, assim, isso aconteceu naquele último vídeo também, né? Eu consegui ganhar esse duelo rápido. E aqui foi uma tortura de mais de meia hora. Então aqui, esses dois, eu acho que vão ser um inferno. Assim, eu tenho certeza que eles vão ser horríveis por causa dos decks. Mas eu estou impressionado. Porque esse deck funcionou mesmo. A bola... E eu só tinha uma bola. Quem diria? A bola ganhou o jogo. É isso aí. Você tem que confiar na sua bola de vez em quando. Assim, isso é uma alusão à bola de futebol, né? Obviamente. O que mais poderia ser. Enfim. Eu não estava botando fé que eu ia conseguir ganhar passos desse jeito. Eu estou impressionado. Eu estou feliz com o resultado. E vamos ver qual vai ser o deck do próximo vídeo. O oponente vai usar Blue Eyes. Não só o Dragão Branco de Olhos Azuis. Mas um deck mais ou menos novo. Esse deck aqui só não tem as três cópias do Jato lá. Do Jato do Dragão Branco. Porque não tinha no jogo na época que isso aqui lançou. Mas vai usar dois desse. Um disso aqui. É... Não sei não, hein? Tem até Syncro. E isso aqui, se eu não me engano, é um deck... É um duelo daquele filme lá. Eu esqueci o nome do filme. O Lado... Alguma coisa das dimensões. Lado escuro das dimensões. Enfim, não lembro o nome do filme. Dark Side of Dimensions. Sei lá. Enfim. E aí a gente vai usar um deck de maguinha. Porque é o primeiro duelo lá que o... Yugi tem contra o Kaiba. Que daí vem aquele otário lá e tudo mais. Jogando de cúbico. O que é engraçado. Porque esse duelo tá aqui. Que é um duelo do filme. Porém não tem nenhum dos outros duelos do filme. Tipo assim. A gente não enfrenta aquele cara jogando de cúbico aqui. O próximo duelo. É o duelo final do Yugizinho contra o Yugizão lá. O Yami Yugi contra o Yugi Moto. Então tem um duelo do filme aleatoriamente. Numa coisa que era pra ser, entre aspas, do anime. Só, né? Da série. Mas aí tem esse aqui duelo. Esse duelo do filme. Olha, a gente tem até uma chance. Porque esse deck é bem chato. Essas cartas aqui lá no... No Dual Links eram usadas com o Aleister. E tudo mais. Algumas dessas cartas são chatas, né? Essa carta é boa até mais ou menos. Essa aqui também. As outras são meio ruins. Sinceramente. Essa carta é boa, pelo menos. Apesar de ter três dessa porcaria aqui. Tem um desse que é bom. Tem isso que é bom também. E só tem uma fusão, né? Uma fusão magicalizada. Que tristeza. Mas tem três spots da extravagância. Esse duelo talvez seja mais tranquilo do que esse último. Esse último duelo aqui eu sei que vai ser um inferno. Porque olha o nosso deck. Esse é um dos piores decks que eu já vi. Não só a gente tem um deck ruim, mas a gente tem um extra deck ruim. Tipo, a gente tá usando dispositivos. Tá usando gadgets. E nem pro negócio dá pra gente o Silver Gadget e o Gold Gadget. E além disso, olha o que tem no extra deck. Tem a fusão do Valkyrie com o Berserkion. Você tá vendo o Valkyrie e o Berserkion aqui? Você tá vendo alguma carta de fusão? Pois é, não tem. Essa carta, essa carta e essa carta são completamente impossíveis de se invocar. Tem três, seis, tem nove cartas no extra deck que não fazem nada. Que não servem pra nada. Que não podem ser invocadas de nenhuma forma. O único propósito dessas cartas é ser banida com o pote da ganância, entre aspas. Então assim, esses próximos duelos aqui vão ser complicados. Mas é claro que isso vai ficar pro próximo vídeo. Porque dessa vez a gente conseguiu ganhar com um deus egípcio. Então eu não odeio mais o dragão alado de Rá. Ele tá perdoado por ter me torturado por meia hora. Pelo menos ele me fez ganhar em dez minutos. E é isso que importa. Então é isso. Até o próximo vídeo e tchau.